Na BR-262, em Manhãçu, um pouco pra cá, né? Lá foi na 116, em Além Paraíba, aqui foi em Manhãçu. Um rapaz de 25 anos, ele ficou gravemente ferido na perna depois de bater na lateral da defensa, defensa metálica instalada no meio da pista. É chamado também de guardrail. Segundo as informações, o condutor perdeu o controle do veículo e chocou-se contra a defensa. Olha a pancada! É, provavelmente bate o joelho ali, né? É, o rapaz, ele foi socorrido ao pronto-atendimento do Hospital César Leite por uma unidade do Corpo de Bombeiros de Manhãçu. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e adotou, naturalmente, as providências, né? No local do acidente. É, gente. Bate na... bate na quina ali, né? É... Olha, que pancada! É... Que escrape!